Olá, boa noite, bem-vindo aqui a nossa escola bíblica semanal, todas as segundas-feiras aqui no canal, às 20 horas, a nossa escola está a todo vapor. Lembrando vocês que nós estamos usando este belíssimo livro aqui, conhecendo as doutrinas da Bíblia, do pastor Mayer Perman, então caso você ainda não tenha, peço, solicite o PDF, se você ainda achar para comprar, vale a pena tê-lo na sua biblioteca, entendo que será uma aquisição muito útil aí para o seu ministério, tá bom? Gente, hoje nós vamos falar sobre Cristologia, é a primeira aula, nós vamos começar com fatos introdutórios, eu quero passar aqui algumas diretrizes, porque eu acho importante partir de uma pressuposição para a gente então analisar a Cristologia, e nessa nossa aula eu quero mostrar para você quatro pontos, na verdade cinco pontos sobre Jesus, tá certo? acho importante a gente frisar isso, porque tendo isso bem entendido, a gente pode abrir os horizontes e entender toda a complexidade da encarnação do verbo, não é uma doutrina simples, é uma doutrina complexa, gerou muitas discussões, acredito eu que foi o fator principal para os judeus terem rejeitado de cara ali o Senhor Jesus, mas quando analisado dentro do contexto tanto do Velho quanto do Novo Testamento, nós vamos observar que Jesus foi quem realmente ele era e deveria ter sido, quem não entendeu foram os homens do seu tempo e muitos de hoje, né, ainda não entendem, então primeira observação, primeira nota que eu faço aqui sobre Jesus, Jesus tinha uma natureza pré-lapsariana, lapsarianismo é um termo que vem do latim que quer dizer queda, então quando eu digo que Jesus nasceu com um corpo pré-lapsariano, eu estou dizendo que ele nasceu com um corpo adâmico antes do pecado, porque ele tinha que ser oferecido como cordeiro imaculado, se ele nasce num corpo igual o meu ou o seu, esse corpo não poderia ser oferecido como libação, como oferta, porque ele por si só já está contaminado, ele nasce sob o pecado, logo Jesus precisava ter um corpo humano, mas não um humano como o nosso, mas um humano semelhante ao homem, no caso ao de Adão antes da queda, é como se houvesse uma guerra entre o diabo ali e Adão o diabo ganhou o primeiro tempo do jogo, vem Jesus e vence o segundo round, vence o segundo tempo e dá a vitória para nós, para você analisar direitinho o que eu estou dizendo, você vai lá ler Gênesis capítulo 3 todinho e depois pega Mateus capítulo 4, na tentação de Cristo a tentação de Adão e Eva e a tentação de Cristo são os dois rounds desse jogo, o primeiro round, o homem perdeu, o segundo round, Jesus venceu e nos deu a vitória, dando salvação a todos os homens, então veja, olha o que está em Mateus 1,18, ora o nascimento de Jesus foi assim, que estando Maria sua mãe desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo, então no ventre de Maria nós temos Jesus concebido pelo Espírito Santo, por que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo? Porque ele tinha que nascer numa natureza ou num corpo sem pecado, logo sua natureza é pré-lapsariana, olha outro texto, Hebreus 7,26, sumo sacerdote santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, de novo, ele tinha que ter essa natureza imaculada. João 14,30, vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim, ou seja, o diabo está chegando aí para acusar, mas em mim ele não tem nada. Bem, por que nós estamos explicando isso? Porque entender isso é importante, se Jesus fosse como nós, ele não poderia ser ofertado pelos nossos pecados, ele tinha que ser como um cordeiro imaculado, no máximo de um ano, para não ter nem libido ainda. Então Jesus veio com esse corpo pré-lapsariano. Tem uma seita aqui no Brasil, que ela é norte-americana, que é o adventismo do sétimo dia, porque eles vivem uma confusão interna sobre esse assunto, eles não sabem como se desvencilhar desse problema, porque a sua profetisa e a doutrina da seita até pouco tempo atrás, deixava claro que Jesus nasceu com uma natureza caída e depravada. É óbvio que se Jesus tivesse essa natureza caída, ele não poderia ser oferta pelos nossos pecados. Então explicado isso, gente, você começa a ter um entendimento melhor sobre Cristo. Outro dia o irmãozinho me perguntou, ouvindo a minha aula, mas pastor, está escrito também que Jesus foi tentado em tudo como nós. E aí o que você tem que entender? O escritor bíblico está dizendo que ele foi tentado de fora para dentro, extrinsecamente, nunca intrinsecamente. Ele foi tentado de fora para dentro, como nós somos tentados. Só que nós temos um agravante, nós somos tentados também de dentro para fora, porque é a nossa natureza caída. Então a gente não precisa nem do tentador, nem das pessoas que moram ao nosso redor para nos fazer pecar. Nós pecamos por natureza, está entendendo? Então, neste aspecto, extrinsecamente, Jesus foi tentado como nós. Se você se lembrar, há um tempo atrás, teve um filme muito polêmico chamado A Última Tentação de Cristo. Então Jesus, ele teria cedido à tentação, casado com Maria Madalena, tido uma família, aí de repente, no final do filme, ele volta, ele está na cruz. Então, no filme, a ideia é que foi apenas uma conjectura mental de Cristo. Ele sonhando ou imaginando uma possibilidade de viver uma vida como homem comum. Seria essa tentação. Por que Jesus não poderia passar por essa tentação? Justamente pelo fato de que ele não tem o problema intrínseco. A natureza dele não é caída intrinsecamente. Ele é imaculado. Então, aquele pensamento de ter casado, de ter se relacionado sexualmente com Maria Madalena, não passava, não passou pela cabeça dele. Está entendendo? Não faz sentido, porque ele não poderia negar a sua própria natureza. Logo, o filme, ele tem uma cosmovisão pós-lapsariana. Então, na cabeça do autor que escreveu A Última Tentação de Cristo, ele imagina que a natureza de Cristo é idêntica à nossa, porque da nossa parte isso seria possível, mas não da parte de Cristo. Está certo? Isso é muito importante nós entendermos em Cristologia. Natureza pré-lapsariana e não pós-lapsariana. A outra transparência aí, o outro ponto, é o esvaziamento de Jesus, no grego, quenosis. O texto está em Filipenses 2, de 5 a 8, onde deixa claro, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Mas esvaziou-se, quenosis, a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E aqui, gente, é importante explicar isso, porque eu até fiz um vídeo aqui no canal, do CACP Vídeos, onde tinha uma pastora pregando assim, olha, Jesus te amou tanto, que ele desceu nessa terra, ficou homem igual você, pecou igual você, se tornou um pecador, deixou de ser Deus. Meu Deus do céu, é absurdo, é absurdo, mas olha a importância de estudar Cristologia. Jesus, quando ele vem para essa terra, a segunda pessoa da divindade, ele deixa a glória e o poder. Deixou a sua glória, ele nunca deixou de ser divino. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Por isso que João fala, no princípio, era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o verbo, que era Deus, que se fez carne, não deixou de ser Deus. Deixou a glória, o poder, mas não a divindade. Tanto que você pode ler nos quatro evangelhos, em vários momentos, as pessoas chegavam, dobravam-se diante dele e adoravam Jesus, e ele nunca proibiu que o adorassem. Por quê? Porque a divindade dele foi mantida, o poder ficou. Tanto que lá em João 17, 5, quando ele faz a oração sacerdotal, ele fala, pai, depois me glorifica, no caso, depois da ressurreição, com aquela glória que eu tinha antes de vir a este mundo. Hebreus 2 fala que ele se tornou um pouco menor do que os anjos, ou seja, um homem, um ser inferior do que ele era, e mesmo os anjos também o eram, ele se tornou inferior, para estar aqui. Mas ele não deixou de ser divino. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Ele não tinha o poder e a glória, mas isso vai ser reestabelecido na ressurreição. Então, entendendo isso, você compreende que Jesus nunca deixou de ser Deus, apesar de ter se tornado homem. Uma outra coisa importante, é que já que Jesus deixou o poder e a glória, muitos perguntam, mas então, pastor Martinez, como é que ele fazia tanto milagre? Como é que ele realizava tantos sinais e prodígios? Bom, ele agia no poder do Espírito Santo de Deus. Se você pegar 1 Coríntios 12, 8, lá fala dos dons. Palavra da sabedoria, palavra de conhecimento, o dom da fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecias, discernimento de espíritos. Aí, tem variedade de línguas e interpretação de línguas, que é questionável. A gente não viu esses dons serem operacionabilizados na vida de Jesus, mas todos os demais dons, nós vamos ver Jesus agindo. Por exemplo, quando ele encontra com o Natanael ou o Bartolomeu, ele fala, eu te vi quando você estava lá embaixo da figueira. Isso é palavra de conhecimento, está entendendo? É o dom da palavra de conhecimento. E outros dons, dons de curas, nem se fala, ele curou todo tipo de gente, até morto, ele ressuscitou. Mas quando ele ressuscita o morto, aí já é a operação de maravilhas. Quando ele anda sobre as águas, operação de maravilhas. Ele profetizou, enfim, Jesus, ele operacionabilizou o seu ministério nessa terra usando os dons do Espírito Santo. Por isso ele passava muito tempo orando, por isso que ele jejuava, por isso que ele buscava a presença do Espírito de Deus. E quando ele se batizou, o Pai falou do céu e o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea de pomba. Está entendendo? Então, isso é relevante, porque nós vamos encontrar aí depois alguns argumentos sobre a limitação desse poder de Jesus. Sobre se ele não tivesse deixado o poder, ou se ele tivesse mantido essa glória. Então, por que que ele, por exemplo, não saberia a hora da sua vinda? Em Mateus 24, 36, ele diz assim, Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Ora, se só o Pai sabe, e o Pai é Deus, Jesus não pode ser tão Deus quanto é o Pai, porque ele não sabe. Isso é uma tática muito usada pelas testemunhas de Jeová. Agora, vejam, vamos fazer a mesma pergunta para ele sobre o estabelecimento do reino dele. Então, aqui em Mateus 24, 36, ele fala que ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. A mesma pergunta é feita em Atos 1. Olha lá, Atos 1.7. Vocês estão percebendo? Agora, ele não disse que não sabia. Ele falou, ó, vocês não têm que saber, não vos compete saber os tempos que o Pai estabeleceu. Por que que ele falou que ainda não sabia? Ou que também ele não sabia? Porque agora ele sabia. Lá em Mateus 28, 18, quando ele ressuscita, e ele está ali diante dos seus apóstolos, ele diz assim, E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, É-me dado todo o poder no céu e na terra. Onipotência. Então, aqui agora, após a ressurreição de Jesus, ele recupera o Deus Pai, dá ao Deus Filho a glória e o poder que ele tinha antes de vir a essa terra. Então, agora, Jesus sabe tudo. Jesus tem todo o poder. Jesus tem todo o conhecimento. Jesus, então, tem a glória que ele outrora tinha deixado no céu. Perceba? Então, a resposta desse texto aqui faz sentido por isso. Porque agora você começa a entender o fato. Uma outra polêmica muito graúda, e está até no credo apostólico, e o Mayer Pirma também coloca aqui no livro dele, sobre a geração de Jesus. Porque o Mayer Pirma usou o termo assim, o Filho de Deus eternamente gerado, ou gerado na eternidade. Bom, aí é complicado. Porque Jesus, sendo Deus e a segunda pessoa da divindade, como Deus, ele não poderia ser gerado em momento algum. Deus é antes da eternidade, é durante a temporalidade, e é eternamente. foi, é e será. Então, ele não pode ter sido gerado, ainda que seja, alguns usam o termo, né, fora da eternidade, ou fora da temporalidade. Não, se ele fosse assim, gerado, ele não seria Deus. O próprio João Calvino vai falar exatamente, psilítri, isso que eu estou dizendo. Ele fala que é uma tolice falar que Deus, Jesus, a segunda pessoa da divindade, que é Deus, foi gerado em algum momento, ainda que seja fora da eternidade. Mateus 1,20, nós vamos ver alguns locais em que Jesus foi gerado, em que sentido ele foi gerado. Aqui você vai entender. Jesus foi gerado no útero de Maria. Olha lá, Mateus 1,20. E projetando-lhe isto, eis que em sonhos lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, o que foi gerado no útero de Maria? O corpo físico, biológico de Jesus. Não o ser divino, senão Maria seria uma deusa realmente. Isso só na mitologia greco-romana. Mas, o que foi gerado ali é o corpo material de Jesus, que iria se encarnar. não o próprio Senhor Jesus. Então, no útero de Maria, nós vamos encontrar que Jesus foi gerado. Uma outra colocação que nós vamos encontrar Jesus sendo gerado é na ressurreição. Ele é gerado como rei e senhor. E aí, o gerado tem a ver com coroado. No jargão atual da política, é quando um político faz o outro. Por exemplo, os mais antigos vão lembrar. O Maluf fez o desconhecido Celso Pitta. Então, nós, no jargão político, dizem que o Maluf gerou Celso Pitta. O Lula gerou a Dilma Rousseff, a desconhecida Dilma Rousseff, transformando ela em presidente da República. Então, o Lula gerou a Dilma. Na questão de um rei, quando ele passa a coroa para o outro, um rei está gerando o outro. Geralmente, pode ser o filho biológico dele ou pode ser o sucessor. Tá certo? Então, quando um rei coroa o outro, passa a coroa, ele está gerando aquele rei. Olha lá, Hebreus 1, 5 e 6. Diz a palavra de Deus, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e outra vez, quando introduz no mundo, o primogênito diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então, Hebreus 1, 5 e 6. Lá em Atos 13, 33, Paulo vai falar a mesma coisa, que Jesus foi gerado na ressurreição. Inclusive, isso aqui, não sei se você percebeu, mas é uma prova que Paulo é o autor. É uma das evidências que coloca Paulo como autor do livro de Hebreus. Então, lá em Atos 13, 33, ele vai falar exatamente isso. E se você pegar a citação, porque eles estão usando o Salmo 2, verso 7. O Salmo 2, o capítulo todo, vai falar justamente dessa coroação. Um rei, quando coroa outro, eu hoje te gerei. Então, o gerado, neste contexto, é no sentido de que Jesus, após a ressurreição, ele se torna senhor e rei, de todos os seus redimidos. Por isso que na sua coxa está escrito o rei dos reis e senhor dos senhores. Quando ele foi coroado como nosso rei? Quando ele morre pelos nossos pecados e ressuscita por causa das nossas vidas. Ele morre e ressuscita por causa de nós. Ele morre, vence a morte e ressuscita, trazendo redenção, salvação para todos aqueles que crerem. Então, isso é muito importante de notar. Jesus foi gerado no ventre de Maria, o seu corpo físico. Depois, Jesus é gerado na ressurreição, porque quando ele ressuscita, ele é coroado rei dos reis e senhor dos senhores. E são essas as duas únicas vezes que falam que Jesus foi gerado no útero de Maria e coroado como rei. Fora disso, aí nós vamos ter a seguinte especulação. Presta atenção. Provérbios 8,24 diz assim, quando ainda não havia abismo, fui gerada a sabedoria, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Esse texto aqui é o que alguns, até pais da igreja usam para dizer que Jesus foi gerado na eternidade. Gente, isso aqui é poético. O meu professor de teologia, ele nos ensinou algo muito importante. Ele disse assim, olha, você não pode pegar livros sapientais, livros poéticos e gerar com eles doutrinas, porque o livro poético tem a licença poética. Então, ele é muito elástico. Você não pode fazer doutrina com ele. Você pode até corroborar, mas não fazer doutrina com ele. Exemplo, hoje, por exemplo, se canta muito que Deus tem sonhos a nosso respeito, que Deus sonhou um sonho para você, mas isso, na verdade, a palavra sonho ali está sendo intercambiada como sinônima de projetos. Deus tem projetos para você. Deus planejou projetos para a tua vida. Isso é verdade, mas nós trocamos a palavra, os músicos trocaram a palavra projeto para sonhos, porque a licença poética permite essa elasticidade na hora de cantar. Dentro dessa cosmovisão, usar livros poéticos para falar e fazer doutrina é muito complicado. Veja, vamos imaginar aqui a sabedoria, quer dizer que ela foi gerada. Deus, então, teve um momento na eternidade que Deus não tinha sabedoria. Pensa comigo, se faz sentido. Muito menos sentido faz colocar Jesus como sendo essa sabedoria. Não tem nexo. A exegese do texto não permite. É um texto poético para dizer que Deus sempre teve sabedoria, que a sabedoria sempre existiu, porque se Deus é sábio e Deus não tem começo nem fim, logo, a sabedoria sempre existiu. Está entendendo, gente? Olha lá, Hebreus 13,8. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ontem, hoje e eternamente. O que que Hebreus 13,8 está falando? Está falando que Jesus é eterno. E a eternidade, que não tem começo nem fim, é um adjetivo, uma qualidade do divino. Só o divino não tem começo nem fim. É o primeiro e o último. É o alfa e o ômega. É todas as coisas. Então, Jesus, como Deus, como segunda pessoa da divindade, nunca foi gerado em tempo algum. Eu estou afirmando isso biblicamente. Ah, pastor, mas o credo, ah, pastor, não sei quem falou, mas isso é problema de quem falou. Eu, quando escuto alguém falando, seja quem quer que seja, tem que me mostrar na Bíblia. se ele vai fazer uma suposição, ele tem que explicar a fundamentação dessa suposição. E aqui em Provérbios, capítulo 8, não dá para colocar Jesus. Não dá. Isso aí é um estupro teológico. Não é permitido esse tipo de coisa. Então, não existe nenhum texto falando que Jesus foi gerado na condição do divino. Eu entendo que na encarnação ele assume a posição de filho. A trindade se revela por causa do plano soteriológico. Sem uma trindade não tem salvação. Se você não entender o projeto da trindade, a economia da trindade, você não entende o projeto soteriológico de Deus para a vida da humanidade. Está certo? E, por fim, Jesus é Deus. Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o principado está sobre seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Então, Isaías está dizendo que o Messias que iria nascer é divino, é eterno, é Deus. João 1, de 1 a 3. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, olha, aí Ele é criadora acima de tudo. Inclusive, a palavra beira, de bereshit, de criação, é uma palavra que só Deus pode fazê-lo. O ser humano descobre as coisas, mas Ele não cria a vida. Ele manipula até a vida, mas Ele não cria a vida, só Deus cria a vida. Por isso que quando um cientista descobre alguma coisa, Ele grita é eureca, quer dizer, descobri, achei. É uma exclamação de descoberta, porque o homem descobre, o homem não inventa, aliás, ele inventa e inventa, mas Ele não cria a vida, só Deus pode criar a vida. Então, aqui está muito claro que Jesus é Deus de eternidade a eternidade. Entendido isso, gente, nas próximas aulas nós vamos dar mais subsídios para você compreender e crescer na graça e na fé com relação a Jesus Cristo. Nós vamos falar das heresias cristológicas, nós vamos falar de outros aspectos da natureza de Jesus, então, não perca as nossas aulas aqui de segunda-feira na nossa escola, tá? Porque nós estamos aqui trabalhando para equipar você, para que você tenha conhecimento, sabedoria e discernimento espiritual para ser um bom obreiro e combater o bom combate da fé, tá ok? Então, fique ligado e se Deus assim permitir, até a próxima segunda-feira e a nossa próxima aula. Aquele abraço!